E aí, Marcelo, depois de 25 anos, estamos aqui de novo, né? Quantas histórias. É, André, eu vou te falar, nada melhor do que a gente celebrar esse momento aqui comendo esse salmão, essa receita super tradicional nossa. E o nosso ponto de encontro é aqui, cozinha, mesa e bar. Isso é spice. Isso é spice. Quando a gente começou esse negócio, faz lembrar, assim, de tantos eventos que a gente teve, de como a gente conseguiu trazer as pessoas pra dentro de casa, família, os amigos, ter essa convivência. Na verdade, é muito mais do que beber e comer bem, né? O mais importante disso tudo, eu acho, é confraternizar com os amigos e com a família. Eu acho que isso é o símbolo do nosso propósito, né? Nós nascemos pra estimular a união na família, dos amigos, ao redor da cozinha mesa e bar. São tantas pessoas que a gente tem que agradecer e muitas delas ainda continuam com a gente, é que a gente não teria construído isso tudo sozinho. Agora podemos brindar, mas precisamos chamar duas pessoas muito importantes que estão dando sequência nessa linda história. que até a próxima. Riqui Bel? Música Música Legenda Adriana Zanotto